Música Como é que estamos aí malta? Tudo bem? Hoje mais um dia estamos aqui com o grande caminhão da tira Tentar mostrar aqui que ele é grande O som, vamos ver se ele fica bem Estamos aqui Mais uma vez No circuito Basque-Sameiro Para mais um track day Vocês estão a ver Vocês estão a ver no início Vocês estão a ver no início do vídeo Mas eu já fui à pista Aqui com o Mono Temos gajos Infiltrados Temos gajos infiltrados Já são de um estrangeiro Temos que ir tratar desta malta ao norte Malta do sul Mais propriamente Sintra Malta de Sintra A virar o track day Poder ser bonito Ou só viajes mesmo pelos carros Vieses só pelos carros Ou viajes porque eu sou bonito Exatamente Depois diz-me um nib que eu dou os 10 paus Como foi combinado Malta como eu estava a dizer Veio aqui malta do Olha Posso gostar do teu mono? Foi este mono Foi este mono Que veio do sul E o cap também veio Olha lá Capesito Do sul Como era de prever Temos aqui sempre grandes máquinas Vou tentar dar Fazer um vídeo Um bocadinho Relativamente diferente Mostrar-vos um bocadinho Também Do que é que se passa Cá nas boxes Temos aqui A malta dos chubarus Azeiteiros Como é que é? Vais levar no pacote hoje? No pacote Isto é outros dias O normal Vais levar para a cabeça Daí No 1200 Ele já O meu O meu O meu Nem perco tempo contigo Temos aqui nas boxes Sempre carrinhos porreiros Para o track day Sempre de uma alta Porreira Aço Açozinho Muito bonito Isto é Para todos os gostos Isto temos carros Para todos os gostos Ok? Nesta box Mais um Subaru Não sei se conseguem ver Mas eu ando aqui Um bocadinho perdido Porque eu não consigo ver Muito bem Mas temos ali Mecanos em um RS Ondas aqui Para o track day Vamos aqui carros para todos Para todos os gostos Vai alinhar mais uma vez Staff Sempre pronto para apresentar Isto tem sido uma loucura Estes Total Total De manhã Muito bom O tempo começou Estava a moscomida Estava a moscomida Estava toda a gente cheia de medo Mas tranquilo Está excelente esta peça Está a correr muito bem Para já Sempre calços A malta tem E tem respeitado Sempre os nossos eventos Sempre com respeito Isto é que importa Vamos tentar ali ver Mais ali umas máquinas Mais o pessoal do staff Que o pessoal do staff Merece Merece todo Todo o crédito Porque sem eles Sem eles Sem eles Nada disto era possível Olha Olá bom dia Tudo bem Diz-me lá qual é a tua função Eu estou a orientar os carros Ver se pertencem a cada manga Se não há a manga certa Como vocês estão a ver Há muita organização E cada um de vocês Tem a sua própria função Não é? Exatamente Isto é tudo bem organizado Não falta nada Neste momento Vou entrar Mais uma mangazinha Olha Olha ali o pequeninito É tudo Temos carrinhos para todos os gostos Precisa ter um carro de um milhão Estou por nisso a descascar Estás por aqui a cobronice Está a descascar Não é por cá É muito aça Muito calor Ali até descasca Temos carrinhos bonitos Festazinha Temos aqui um abarto Temos aqui Mais malta Do staff Sempre pronto Mais outro cocinha Mais outro cocinha Vamos ver Temos ali o verdadeiro O verdadeiro carro A entrar Acabou uma mangazinha Nesta manga Como lhes disse Tem carros para todos os gostos Das costas Bs Carros canhões Vamos dar mais uma volta Importantezinho Os bombeiros Carros para ir à missa E ao pão E ao pumba O de Rosas é o maior 1,82m Só vem o maior aqui Eu estou fulido O de Rosas é o maior Pá Vem que é Vem Opa Casal aqui Com o seu Isto cabia na mala de uma lupa Isto cabia na mala de uma lupa Olhem para isto Vejam o motor Isto cabia na mala de lupa Isto é para as pessoas verem Que não precisam de ter um carro De 500 mil euros Para vir a curtir Olha Olha aqui o homem Tu acertaste as 500 O leste O leste vem depois Olha O carro Este carrinho é tão fixe É tão bonito Olhem para esta mão Quase sendo bacana Vamos dar uma voltinha Vamos já ver isto Na pista um bocadito Os carros para todos os gostos Olhem para isto Olhem para isto Olhem Olha que coisa a voar Mais outra Com o sport Muito bom Temos aqui Muita coisa boa Malta Muita coisa boa Tens 30 Sim Olha o verdadeiro canhão Olha o verdadeiro canhão Aqui representa A área de bolos Isto aqui é a secção Dostidos O meu também está por dentro Mas é temos cá tudo Para todos os gostos Vamos agora dar ali Mais uma volta Aqueles azeiteiros É o dezembro É o esquematuro Já vão entrar Se eles vão entrar Se eles vão entrar Eu vou filmar um bocadito Onde é o que está É o que está Olha aqui um pequenininho, olha Olha o que gosta de ver aqui embrulhado no meio Olha, olha Olha o que gosta de ver aqui embrulhado com estes Eu vou ter que ir falar com os donos Olha o que gosta de ver Olha o que gosta de ver Olha o filho da puta do corsa Mas agora sai é mais grande? É o outro Tem que ir ver aqui, tem que ir ver aqui Foi as filha da puta do corsa que vinha ali embrulhado no meio Ah, pois é Que motor é que tem isto? Vamos abrir este gasto Agora está bem Está vinha ali embrulhado com o meio dos outros Está tudo explicado Podes ir à lambra amor 10 mil? Pô, tinha que ser Temos aqui o carro O carro mais azeiteiro que pode aparecer no track day Está aqui O carro mais azeiteiro que pode haver Está aqui E ele até parece só de tarde Que é para não levar com o Volvo em cima Como é que é meu filho? São horas da parceria Estavas com medo do Volvo? Claro É muito a lá Já está aqui O escape já caiu Meu filho, eu conheço um gajo que fez ali um soldamento no escape Uh, caiu aquela merda Parece um Ferrari a andar Não sei se vocês já vêm num Acaripan aqui dele Não sei se vocês já conhecem aqui o charoto do Mica Andou a pintar o capua Ontem Não foi ao Mica? Olha, ainda cheira fresco Ainda cheira fresco isto E é isto malta Vamos-vos dar aqui mais uma volta A ver as máquinas que estão cá Depois Seguimos Para Umas imagens interiores Daqui do Subaru cinzento Do Subaru Azul E do Volvo Ah, não bruxo As imagens do Volvo As imagens do Volvo Vocês metem um Com o Speed para a frente Senão não vou adormecer Ó, um GTIzinho Ó Ui, tem uma estaca a tudo Vamos ali ver o que é que temos ali no parque No parque Estavam aqui uns miatas muito afix Que eu cheguei a vê-los Mas muitos deles já foram embora Muitos carros aqui no parque já foram embora Mas vou-vos mostrar O que é que Ainda sobra aqui no parque Porque a quem fez As mangas de manhã já foram embora E ainda está cá Quem vai fazer as mangas A tarde Aqui assim Salientar Temos ali Aquele verdadeiro Old school Um AX mano O AX para mim Está cá dentro É aquela cena que eu curto para caralho Acho que é um carro muito bom Aqueles carros que nos marcam E foda-se Olhem para isto Muito top Temos aqui os E30s Que estavam a andar muito bem Ali os E30s M2 Malta que já está a ir embora Temos aqui Temos aqui mais outro Old school Isto não podia deixar Que estava com andamento muito afixo E também Este Este daqui Opa Este Del Solzinho Muito afixo Muito afixo mesmo Com andamento muito afixo É de um subscritor Que Deu-me o prazer De poder conduzi-lo No track day Fazer umas voltinhas nele Adorei para caraças O berro excelente E o andamento Top Mais uma vez agradeço Por me ter deixado conduzir Um carro Muito afixo Prontos malta Basicamente é isto Para já Se aparecer mais alguma coisa Volto às gravações Se não Seguem então As imagens De dentro do carro Vou deixar no link das inscrições A página Da organização Destaque daí Há muitos de vocês Que me perguntam Sempre Como é que a gente sabe As datas e isso Sigam a página Da organização Que eles metem-nos a pá de tudo Pá E vocês Divertem-se aqui Com o track day Com os amigos Pá Que é espetacular Espetacular Ok malta Até já E Bora Lombo na Boa Vista Que agora Já estamos aqui A mandar muito alegre V vários E a Vários 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.